Aí são as ruas, né? Sim, sim. Então, vamos lá. E eu tô aqui, agora eu estou aqui no meu pai. Eles trabalham no meu pai. Nós estamos aqui no meu pai, eu estou aqui. Você está aqui no meu pai? Sim, tudo bem, eu tô aqui. O que é um pouco mais de que é um pouco mais de que é um pouco. Tchau, tchau. Tchau.